Ainda sobre esse assunto do desabastecimento, agora a gente falou sobre os postos de combustíveis, por enquanto não está faltando combustível nos postos, a gente acredita que isso não vai acontecer. O próprio presidente do Simpetro disse isso. E quando se fala em paralisação também, viu gente, as pessoas já pensam no desabastecimento, inclusive nos supermercados, as pessoas ficam com receio de faltar alimento, corre todo mundo para os supermercados. A Daye Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. E com a paralisação dos caminhoneiros, por mais que exista preocupação com a possível falta de combustíveis, a população nas ruas se preocupa ainda mais com a possível falta de alimentos. Neste mercado, a distribuição, por enquanto, acontece normalmente. A preocupação existe, principalmente com os alimentos perecíveis, mas também com os alimentos básicos que não faltam na mesa do brasileiro, como o arroz e o feijão. Olha, a partir de hoje nós temos recebido mercadoria normalmente, né? Até nosso caminho de hortifruti, chegou, que vem pelo nosso CD, que fica no estado de São Paulo, em Cafelândia, distribuiu normalmente e até andei perguntando para o motorista, disse que passou, não teve dificuldade nenhuma em passar com mercadoria. A preocupação existe de vir a faltar dos próximos dias? Sim, existe, porque a mercadoria nós recebemos ela diariamente, principalmente perecíveis. Perecíveis que a gente tem uma rotatividade muito grande e para ter uma mercadoria mais fresca, que nem no caso do hortifruti, são diariamente praticamente as mercadorias, né? Então essa aí é a nossa preocupação. Nas ruas, a população se preocupa com a situação e apostam que vai piorar e que os alimentos irão faltar. Os caminhoneiros aí que movimentam o Brasil e tal, se tiver paralisação não tem como chegar as coisas para nós, para o mercado, para os estabelecimentos. Eu acho que sim, viu, Fia? Eu acho que sim. Quando o caminhoneiro para, complica. Oxi, complica tudo, hein? Complica tudo mesmo. Claro que pode, pode acontecer de tudo. De qualquer forma vai faltar um pouco de tudo. Mesmo que tragam caminhões pequenos ou grandes, de qualquer forma, traz alguma coisa para dentro da cidade. Mesmo com a complicação, há quem concorde com as paralisações. Na minha opinião, para poder viver mais ou menos, tem que ser assim, né? Tem que ser assim, né? Porque senão... É como diria a expressão, para fazer omelete tem que quebrar o ovo. Tem que quebrar o ovo, né? Senão não vai, né? Tem que ter manifesto, porque senão... Na página também, né? Não é um bagunçado. Mas há também quem prefere não opinar e fica dividido. Ah, eu sou meio termo nisso aí. Eu prefiro nem ficar muito comentando e nem falando, entendeu? E o que a senhora acha dessa paralisação? É ruim? É ruim, eu acho. Por uma parte é bom e para outra parte... Atrapalha muito o andamento. Isso, atrapalha muito, não é?